O meu nome é Emerson Pia e tenho 26 anos. Eu estudo na escola Evariotec, em Burley Heads, que fica em frente à praia. Aqui na Gold Post praticamente eu surfo todo dia, trabalho alguns dias na semana, vou para a escola também. Um exemplo que eu encontrei para uma atração é a isla, em vez de a isla. E lá na Evariotec é bem legal, porque tem os horários bem flexíveis, então eu consigo estudar, trabalhar, ir para a balada e surfar todo dia principalmente. Eu vim para a Austrália para pegar boas ondas e também para estudar inglês, para eu poder competir e falar inglês pelo mundo. Aqui na Gold Post você pode conciliar bastante isso, trabalhar, estudar e poder surfar. O que eu mais quero é surfar, então sempre tenho pego boas ondas. E também estou aprendendo bastante inglês, assim, muito importante para mim. Bom, as aulas são muito legais, porque é bem fácil de acompanhar, porque é tudo feito pelo computador, então a professora vai te explicando passo a passo. Meu inglês melhorou bastante desde que eu estou estudando, com certeza. Legal, 10 dólares. Ok, obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. É a melhor opção. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri